E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu vou te ensinar como transformar meia xícara de qualquer grão em 4 copos de grãos germinados. Recentemente eu andei estudando como eu poderia melhorar a minha absorção nutricional, ampliar o leque de nutrientes exclusivos de alimentos sólidos ao invés de suplementos. E eu acabei me esbarrando nesse tema que é germinar grãos, né? Mas antes de eu mostrar a metodologia de como fazer o grão germinado, etc., evitar o bolor, evitar qualquer tipo de complicação, vou falar os incríveis benefícios que são germinar grãos na sua casa. Primeiro ponto, a maioria das pessoas que moram em qualquer casa, elas não têm terreno ou espaço para plantar alimentos e colher o que planta. E quando a gente fala de grãos germinados, a única coisa que você vai precisar vai ser um balcão de cozinha, um recipiente, grãos e um pouquinho de água. E claro, dá uma lavada duas vezes por dia, é o único cuidado que você precisa. Sem contar que o segundo ponto, no mercado isso aqui vai custar o quê? Uns 15, 20 reais. Na sua casa você consegue fazer valer por 1 real. Sai muito barato e compensa demais pela quantidade que se transforma. Para você ter ideia, esse é o dia 1. Esse é o dia 7. Eu poderia ter comido já no dia 4. Realmente é muito incrível o quão rápido a natureza se manifesta. Outro benefício bem legal de você ter grãos germinados é que eles são riquíssimos em enzimas, e isso ajuda na sua digestão. Inclusive qualquer grão germinado ou semente germinada, ela vai ter até 100 vezes mais enzimas do que qualquer vegetal cru. E quando você une um rico teor de enzimas com um fator muito antioxidante e num alimento que é extremamente nutritivo, você tem uma bomba de nutrientes que você não conseguiria de outra forma, né? No caso, cozinhando ou fazendo uma sopa com esse grão. Inclusive você pode usar isso aqui em sopa também. E só para você ter uma noção do quão rico realmente são os grãos germinados, se a gente comparar uma xícara de brotos de brócolis, vai ter cerca de, vai, 28 miligramas de vitamina E. Quando comparados a brócolis normal, né, uma xícara também, mesma quantidade, vai ter apenas 1,5. De modo geral, a maioria dos grãos, eles vão ter cerca de 285% a mais em vitamina A, 208% em vitamina B1, 515% em vitamina B2 e 256% a mais em vitamina B3. Isso acontece porque toda a vida que se achava no grão brota. E toda essa riqueza nutricional não estaria completa se não estivesse associado também com a eliminação dos fitatos. Para quem não sabe, fitatos, oxalatos, eles são antinutrientes que existem nos vegetais. Isso é meio que uma camada protetora do vegetal. Se você quiser saber mais sobre isso, assista o meu vídeo sobre os antinutrientes. Fitatos estão presentes nos grãos como lentilha. Você não tem que se preocupar tanto com isso. Não vai reduzir para zero a sua absorção nutricional. Só vai reduzir um pouquinho. É uma camada protetora que tem na casca da lentilha, do grão de bico. Eu não sei se você já reparou, mas quando você vai no banheiro, já percebeu que fica a casquinha do milho? Ou quando você come quinoa, ela fica decorando lá o seu cocô? Pois é, isso é por causa da proteção dos fitatos que são encontrados nos grãos. E quando a gente deixa mergulhado na água, o processo de germinação dos grãos elimina esses fitatos, que amplia até mais a absorção nutricional de um alimento que já é denso nutricionalmente. E isso sem contar o fato de que você vai levar apenas 3 a 5 dias para fazer muitos grãos germinados. Bom, esses são alguns dos benefícios. Agora, como que eu fiz? Vou mostrar para vocês dia por dia. Eu filmei todos os dias, mostrei a evolução dos grãos. Inclusive, um deles deu errado. E vou usar esse erro que eu cometi para vocês aprenderem e não cometerem também na casa de vocês. Para começar a nossa germinação, a primeira coisa que você vai precisar fazer é pegar... Eu recomendaria uma quantidade pequena, tá bom? Se você pegar uma xícara, vai dar muito grão germinado. Então, se você começar com meia xícara ou um quarto de xícara até para sementes bem pequenas, é o que vai dar um resultado melhor dependendo do tamanho do recipiente que você utiliza. E o primeiro passo é pegar essa quantidade de grãos e deixar ela mergulhando numa água vai cerca de entre 8 a 24 horas. Certifique-se de que o grão está novo e não envelhecido. E na hora de fazer a seleção dos grãos, se você vê algum feijão que está quebrado ou algum grão que está meio feio, elimina ele, porque ele pode apodrecer e contaminar todos os seus grotos. No segundo dia, você vai limpar essa água e limpar os grãos também. Use uma peneira, use o que você tiver em casa, como você está vendo aqui. Eu peguei uma coqueteleira, porque todos os copos na casa de marombeiro acabam virando coqueteleira, é um negócio meio engraçado. Peguei guardanapo para tampar e uma fita isolante. Por quê? Eu não tinha nada aqui em casa. Eu tive essa ideia de fazer e eu simplesmente fiz com o que eu já tinha. Então, faça o melhor que você pode com o que você já tem disponível. Agora, com você. Depois que você lavou o grão e deixou ele meio que no ambiente de efeito estufa, que vai favorecer a germinação, garanta que você não vai deixar em luz direta com o sol. Deixa no ambiente um pouquinho escuro. Os brotos gostam disso. E lá para o terceiro dia, você já vai começar a ver a lentilha, os feijões que você utilizar, a darem um pequeno brotinho. E é aí que vai começar. No meu caso, os únicos que realmente germinaram no terceiro dia foi o feijão moyashi e a lentilha. A fava que eu fiz, eu acho que eu não deixei ela de molho o tempo suficiente. Então, ela acabou não germinando. E lá para o quarto dia, você vai realmente ver como amplia o tamanho do seu broto. Como vocês estão vendo aí na tela, realmente tem uma diferença bem grande de tamanho do dia 1 para o dia 4. E mesmo assim, a minha fava continuou não germinando. Inclusive, no quarto dia, ela começou a apresentar um cheiro um pouco esquisito. Isso me levou a pensar de que eu tinha estragado o grão. Ou por não ter deixado de molho o suficiente, ou por ter pego grãos velhos. E no quarto dia também, eu tive a ideia de aprimorar o meu equipamento de germinação. Então, eu fui numa loja, comprei uma vasilha e eu fiz essa tela. E eu vou mostrar para vocês aqui como que eu fiz, tá bom? Para vocês verem que realmente é só você usar inteligência, usar equipamentos ou utensílios de cozinha que você já tem na sua casa ou compra e transforma em uma coisa que vai cumprir a necessidade que você tem. Então, dá uma olhada no vídeo de como que eu fiz a minha estação de germinação. Dá uma olhada na atualização que eu fiz. Fiz umas telas aqui para, assim, substituir essa gambiarra, né? Que aqui é uma coqueteleira com fita isolante e guardanapo. Então, eu fui numa loja, comprei essas jarras que elas vinham com um pedaço de plástico aqui. Eu quebrei o plástico, comprei também essa tela, né? Recortei a circunferência da tela com o plástico como parâmetro e daí eu enfiei aqui no suporte. E agora eu tenho um negócio gigantesco para germinar meus grãos. E é só deixar no ângulo, vai escorrer certinho e vai caber muito mais. Então, estou muito feliz com esse investimento que foi e saiu tudo por 30 reais. Legal, né, gente? Realmente ficou muito útil. Isso aqui me quebrou o galho porque eu estava cansado de ficar tampando toda hora com fita isolante e papel. Sabe, uma gambiarra meio feia e que eu não estava tão confortável com o papel ficando em contato com o grão. Eu queria uma coisa um pouco mais limpa. No quinto dia você pode comer os seus grãos com tranquilidade. Eu escolhi fazer até 7 dias para mostrar para vocês a evolução. E também porque eu queria essas pequenas folhinhas que brotassem do meu grão. Eu acho que ia ter um poder nutritivo um pouco mais elevado, né? Mas você já está tranquilo para comer. O único procedimento que você tem que fazer todos os dias é enxaguar pelo menos duas vezes no dia. Então, assim que eu acordava, eu dava uma lavada nela, né? Enxágua com a peneira, eu mostrei isso aí no vídeo. E depois, à noite. E por que você faz isso? Para o seu grão não ressecar, tá? Se o grão ressecar, a planta vai morrer. É bom que você sempre mantenha esse ambiente hidratado. Do dia 5 para o dia 6, realmente nada mudou. Eu continuei hidratando os grãos. Eu até tentei fazer mais grãos. Eu tentei com feijão adzuki e quinoa vermelha. Só que, infelizmente, por algum motivo, ou o feijão estava velho, ou a quinoa estava velha, ou eu não deixei de molho por tempo suficiente. E ela estragou também. E por fim, no sétimo dia, né? Hoje, eu estou com esses dois grãos. Eu deixei mais uma lentilha germinando também. A lentilha está com uma cara muito boa. Já está completando quase as 24 horas dela hidratando. E tenho quase certeza que vai germinar, né? Você vai sentir pelo odor. É um odor meio que de podre quando ela começa a dar errado. E vai ter umas coisinhas brancas em volta do grão. E se você come isso assim, evita. Você não quer ir para o hospital. E pronto! É isso! Foi difícil? Não! Você hidrata, cuida, dá uma enxaguada duas vezes por dia. E simplesmente deixa o processo crescer. Você pode deixar até uns 10, 15 dias isso daqui crescendo. Claro que vai precisar de um recipiente maior. E só mostrando para você novamente, essa quantidade de lentilha se transformou nisso. Ou seja, você está multiplicando o alimento por um preço muito em conta. E vale muito a pena. Agora, tem algumas pessoas que não gostam do gosto do grão germinado. E eu até entendo isso. Para algumas pessoas que têm um paladar um pouco mais sensível, pode sentir um gostinho um pouco estranho. E eu vou mostrar para vocês uma receita muito simples de como utilizar os seus grãos germinados. Na verdade, é com o molho. Algumas pessoas do Instagram, inclusive me segue aqui no Instagram se você quiser mais dicas e mais conteúdo que é parecido com o que eu mostro aqui no canal. Essas pessoas do Instagram perguntaram se podia cozinhar os grãos germinados. Eu realmente não entendo o objetivo por trás de você cozinhar. Você vai destruir toda a densidade nutricional que está dentro do grão. Se for para cozinhar, cozinha o grão normal. Agora, isso daqui é para você colocar como um adorno em saladas. Você pode colocar até dentro de hambúrgueres. Isso é uma coisa que eu já fiz muito com broto de alfalfa. Em relação ao cozimento, a lentilha, os feijões, eles vão ter uma força um pouco superior às sementes, como chia, linhaça ou até mesmo cereais. Mas mesmo assim, coma o seu grão germinado cru. Vai ter muito mais nutriente. E caso você tenha algum estufamento com o grão germinado, tem que dar tempo ao tempo. Eu já fiz um vídeo mostrando sobre o vegano gasoso. Como evitar gases e flatulência. Muito disso tem a ver com a sua flora intestinal. A flora de intestinal de alguém que migra de uma alimentação carne para uma alimentação 100% vegetal, precisa de um período de adaptação. E nesse período, dependendo do que você come, dependendo da combinação dos alimentos, pode afetar como você digere o alimento. Pode dar esse estufamento. Então, vendo aquele vídeo lá, eu mostrei para você como evitar o máximo possível. Tem que esperar a flora intestinal se adaptar. Bom, é praticamente isso sobre os grãos germinados. Agora vamos para a receitinha do molho incrível de tahine. Que vai transformar qualquer broto que você não gosta em um sabor incrível. Então vamos lá para o vídeo. Bom pessoal, para essa receita vocês vão precisar de tahine. Pode ser a marca que vocês quiserem. Eu também usei o limão siciliano. Você pode usar o limão tai chi, um dente de alho, sal e um recipiente que suporte molhos. O primeiro passo vai ser cortando o limão. Se for o limão siciliano, remova as sementes. Despeja no recipiente e o próximo passo vai ser ralar ou espremer o dente de alho que você selecionou. Escolha um dente médio, eu acho melhor. Pega o tahine. Nesse caso eu usei duas colheres de sopa, mas você pode usar a quantidade que você quiser. Para você diluir tudo isso, mistura um pouquinho de água. Eu acabei colocando demais. Mistura até ficar em uma consistência bacana. Se ficar muito ralo, ou acrescenta tahine ou joga tomate. Porque ele vai absorver muito bem o molho. Eu joguei também um pouco de cheiro verde, desidratado. Você pode usar o tempero que você quiser. Bom, para começar a nossa salada eu comecei com o broto de lentilha. Eu vou misturar ele com o broto de feijão moyashi. Para realmente ter bastante proteína. E para poder aproveitar os dois grãos germinados que eu escolhi. Coloquei uma quantidade até relevante. E o próximo passo é despejar o seu molho. Garanta que ele pegue em toda a sua salada. E outra, você pode ser criativo. Você não precisa se limitar a isso. Eu coloquei rabanete. Você pode colocar milho. Você pode colocar o que você quiser. Pode até adicionar sementes, castanhas. Eu adicionei amêndoas. Para tornar um pouco mais proteica essa refeição. Olha só que coisa linda. Bom pessoal, esse foi o vídeo de germinação. Espero que tenha gostado. Espero que tenha ampliado o seu arsenal culinário. Sem contar que é uma coisa extremamente barata. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like. E deixe o seu comentário. Fala a sua experiência também. Sobre a sua tentativa de ter germinado grãos. Para as pessoas que tem o programa VegStreet ou a coleção completa dos e-books. Eu estou montando um guia completo de germinação. Com uma tabela de germinação de quanto tempo cada grão demora para germinar. Tá bom? Então isso vai ser incluso no programa VegStreet ou na coleção completa até essa semana. Então se você tem, é só você acessar o Hotmart e baixar. Se você adquiriu comigo pelo e-mail. Mande os materiais que você tem que eu vou te mandar a atualização. Tá bom? E se você não faz parte do clube VegStreet, adquira os seus materiais em todos os links que estão aqui embaixo. Você pode comprar tanto os livros individuais como Plantas e Músculos, Secando Sem Somar, Guia de Jejum Intermitente, Vegan Fitness Chef, quanto a coleção completa que sai mais em conta. Realmente é muito conteúdo, mais de 600 páginas de conteúdo vegetariano estrito para você que quer transformar o seu corpo com uma alimentação sem crueldade. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero de coração que tenha ajudado você. compartilha com sua avó, com sua mãe, com sua tia. E é isso. Um grande abraço. Até o próximo vídeo, gente. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho